Tá? Então isso aqui fica o que? Fica um quarto Integral do Quadrado do centro de 2x Aí eu chego aqui, isso aqui é um quarto De quem, hein? Vamos lá Quem é o quadrado do centro de 2x? Aí você vai usar essas fórmulas, essa aqui, ó 1 Menos Cosseno de 4x Subir 2 Integral em x Tá? Aí, ó Ó Como? Vai ficar Integral de 1 x x sobre 2 Vezes 1 quarto Dá quanto? x sobre 8 E aqui Menos 1 oitavo 1 oitavo Menos 1 oitavo De quem? Da integral do cosseno de 4x Que é o que? Seno de 4x Sobre 4 Mais uma constante Quanto é que dá isso? Dá x sobre 8 Menos Seno 4x 4x Sobre 32 O mesmo resultado Mais uma constante Por outro caminho Tá? Tá bom? Viu outro exemplo aqui? Os dois pares Integral da quarta potência Do cosseno Ó A integral Da quarta potência Do cosseno Tá? 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 Quarta potência do cosseno Então vamos lá Então isso aqui Eu vou escrever como, hein? Eu quero usar essa fórmula Integral do Quadrado Do quadrado Do cosseno Que é igual a quê? Hum? Não, tem nada de por 2 não Tá certo? Agora é A integral de quem? 1 mais Cosseno de 2x Sob 2 Tudo isso ao Quadrado Isso aqui vai dar o quê? Vamos lá Fica 1 quarto Coloco logo lá fora Tá? Porque é o Denominador Quadrado E fica o quê? Aqui Vamos lá Fica 1 Mais quanto? 2 Cosseno De 2x Certo? Quadrado Da soma Mais O quadrado Do cosseno De 2x Agora tem parênteses Tá certo? Então vamos lá Aí você vai resolvendo O que já dá pra resolver Vai logo resolvendo Pra se livrar Melhorar a situação Chega mais rápido No resultado Vamos Entregar o de 1 X Multiplicado por 1 quarto X sobre 4 Aham Integral do cosseno de 2x Tu é tué? Seno de 2x Sobre 2 Vezes 2 Seno de 2x Vezes 1 quarto Seno de 2x Sobre 4 Mais Seno de 2x Sobre 4 Entendido? Integral do cosseno de 2x Como eu disse Aquelas fórmulas Formuletas Que eu comecei Memorizo logo Integral do cosseno de 2x Seno de 2x Sobre 2 Mais está Vezes 2 Seno de 2x Vezes 1 quarto Seno de 2x Sobre 4 Mais Calma 1 quarto Não esqueça Não esqueça 1 quarto 1 quarto Da integral de quem? 2x Vou colocar aqui Já podia colocar direto Mas se você entender Cosseno ao quadrado de 2x Já podia colocar logo Transformar Mas vamos com calma Então fica x sobre 4 Tá Mais o que? Seno 2x Sobre 4 Mais Agora 1 quarto Aí a integral Quem é cosseno ao quadrado de 2x? Quem é? Cosseno de 4x Sobre 2 1 Mais o que? Cosseno de 4x Cosseno de 4x Sobre 2 Deixo isso Deixo isso Tá? Isso aqui vai dar Ó Agora já dá pra resolver Dá, né? x sobre 4 Mais o que? Seno de 2x Sobre 4 Sobre 4 Agora ó Vai ficar o que? x sobre 2 Vezes 1 quarto x sobre 8 E quem é a integral do cosseno de 4x? Seno de 4x Sobre 4 Dividido por 2 Seno de 4x Sobre 8 Vezes 1 quarto Seno de 4x Sobre 32 Mais uma Constante De novo ó Integral do cosseno de 4x Seno de 4x Sobre 4 Dividido por 2 Seno de 4x Sobre 8 Vezes 1 quarto Seno de 4x Sobre 32 E quanto é que dá x sobre 4 Mais x sobre 8 3x 3x Sobre 8 Então fica 3x Sobre 8 Mais o que? Seno 2x Sobre 4 Mais o que? Seno De 4x Sobre 32 Mais uma Constante Onde foi que eu errei? Acho que não errei não Se não errei Está certo Sem sombra de dúvida Não é? Vê outro Paga aqui Integral de seno a quarta Vezes cosseno ao quadrado Técaláu Último exemplo desse. C na quarta vezes o quadrado do cosseno. Então como é que fica? O quadrado do quadrado do seno vezes o quadrado do cosseno. Aí agora eu venho aqui e escrevo. Quem é o quadrado do seno? 1 menos o cosseno de 2x. Sobre 2. Isso aqui está elevado ao quadrado. E quem é o quadrado do cosseno aqui? 1 mais... Não. Cosseno de 2x sobre 2. É tudo cosseno. A fórmula é tudo cosseno. Tanto para o quadrado do seno como para o quadrado do cosseno. Isso aqui o que? Pegar um em x. Está certo? Entendido? Então isso aqui fica o que? Vamos lá. Vamos lá. Ó. O quadrado do seno. O denominador aqui fica quanto? 4 vezes 2, 8. Então tem 1 oitavo, que eu jogo logo fora da integral. 1 oitavo. Então vai integrar o quê? Vai ficar a integral de 1 menos o cosseno de 2x ao quadrado. É 1 menos 2 cosseno de 2x. Mais o quê? Não, é mais cosseno ao quadrado de 2x. Tá? Desse parênteses aqui, com isso. Tá certo? Desse parênteses com isso aqui. Vezes o quê? 1 mais cosseno de 2x. Integral em x. E aí não tem a mente de fazer conta, não. Tá? Então isso fica 1 oitavo. De quem? Da integral de... Aí fica o quê, ó? 1 vezes 1, né? Termo constante. Tá? 1 aqui. 1 aqui. Aí vamos ver. Fica 1 vezes o cosseno. O que é que tem, ó? Quais são os termos que você vai ter aí? Quais são? Quais são, ó? Termo constante, 1 vezes 1. Tá? Próximo termo. É termo em quê? Cosseno de... 2x. Onde é que aparece o cosseno de 2x? Quando eu multiplico 1 vezes o cosseno de 2x, dá cosseno de 2x. E aqui tem 1 vezes menos 2 cosseno de 2x. Então fica 4. Diga. Menos... Cosseno de... 2x. Todos entenderam essa conta que eu fiz? Entendeu? Tô queimando etapas, tá? Ó, é 1 vezes o cosseno de 2x que vai aparecer. E onde aparece o cosseno de 2x de novo? Menos o cosseno de 2x vezes 1. Então menos o cosseno de 2x. O próximo. Cosseno ao... Quadrado. Onde é que aparece o cosseno ao quadrado? 1 vezes o cosseno ao quadrado de 2x. E menos 2. E menos 2. Cosseno ao quadrado de 2x. Então fica quanto? O quê? Cara, olha. É 1 vezes o cosseno ao quadrado de 2x. O cosseno ao quadrado de 2x vezes 1. Dá o cosseno ao quadrado de 2x. E onde é que aparece o cosseno ao quadrado de 2x? Menos 2. Cosseno ao quadrado de 2x. Então dá quanto? Menos cosseno ao quadrado de 2x. E qual é o próximo termo? Qual é? Cosseno ao cubo. Tá? Que é esse vezes esse. Dá mais... Cosseno ao cubo. Alguém não entendeu? Alguma dúvida? Hum? Tem mais etapas, tá? Se você não tem essa segurança, fazer a conta assim, faça o total. E depois faça a subtração. Tá? Mas se você conseguir fazer direto, melhor. Senão você tem que fazer isso. Senão você tem que fazer isso. Olha, e é isso que eu não queria fazer, mas vou fazer aqui porque... Fica o quê, ó? 1 vezes 1. 1. 1 vezes cosseno de 2x. Mais cosseno de 2x. Depois... Menos 2 vezes 1. Menos 2 cosseno de... 2x. Menos 2 cosseno de 2x vezes cosseno de 2x. Menos 2. Cosseno ao quadrado de 2x. Depois... Cosseno ao quadrado de 2x vezes 1. Mais... Cosseno ao quadrado de... 2x. Depois... Cosseno ao quadrado de 2x vezes cosseno de 2x. O que eu quero mais? cossena ao cubo de 2x. Dá ou não dá isso? Hum? Dá. Mas eu chego aqui também mais rápido. É só organizar o que eu tomo os termos que aparecem. E agora? E agora? Tem integral que dá pra resolver? Se tiver, resolve. Qual é a integral de 1? x. Então já coloca lá o que? O que é que eu vou colocar aqui? O que é? x sobre 8. Não é só x, é x sobre 8. Que não esqueça que tá tudo multiplicado por 1 oitavo. Qual é a integral do cosseno de 2x? A integral do cosseno de 2x. 100 de 2x sobre 2. Com menos menos 100 de 2x sobre 2. Vezes o oitavo? Menos seno de 2x menos o que? Seno de 2x sobre 16. Tá certo? Agora, vai ficar o que? Vai ficar o que? Menos o que? Menos o oitavo. um oitavo de quem? Menos um oitavo de quem? Da integral de que? Cosseno ao quadrado de a integral do cosseno ao quadrado de 2x. Você aceita que eu transforme logo? Para economizar na escrita. Quem é cosseno ao quadrado de 2x? 1 mais o que? Cosseno de 4x sobre 2. Integral em x. Que fica fácil de resolver. Tá? Que vai ficar fácil de resolver. Tá bom? Agora, eu esqueci o oitavo? Esqueci? Não, não pode esquecer. um oitavo menos menos o oitavo a integral do cosseno ao quadrado de 2x. Melhor dizendo, o quadrado do cosseno de 2x. O integral do cosseno ao cubo, né? O cosseno ao cubo. Ah, o cosseno ao cubo que foi que eu errei? O que que tá errado aqui? O que que tá errado aqui? É de 2x. É de 2x. É de 2x. Esqueci, esqueci de botar o 2x. É 2x. Se você errar isso, errou tudo. Tá? Aí vai ficar mais o que, hein? Mais que integral, hein? Qual é a integral? Oitavo. Hã? Um oitavo da integral. Um oitavo. Integral. A integral de quem? Cosseno ao quadrado de 2x. E o cosseno de 2x. Ah, é verdade. Cuidado. Cosseno ao cubo de 2x. Cosseno ao cubo de 2x. É, vamos ver. Então, parou. Vamos lá. Vamos. Eu não, pra não, né, pra não, é, complicar, pra tentar simplificar, vamos resolver em separado essa integral. Mas antes vamos ver o que é que eu posso resolver, tá? Isso aqui fica igual a quem, hein? Olha lá. x sobre 8, menos o que? Seno de 2x sobre o que? 16. Aqui, essa integral vai ficar x sobre 2 vezes o oitavo menos x sobre 16. Aí aqui, integral do cosseno seno de 4x seno de 4x sobre 4 dividido por 2 seno de 4x sobre 8 vezes o menos o oitavo menos seno de quê? de 4x de 4x sobre 64. Mas, tem uma indigesta aí, né? Mais o quê? Um oitavo, vamos botar aqui, da integral do do cubo do cosseno de 2x. vamos dar uma parada aqui e vamos resolver em separado essa integral para não poluir demais. Eu posso? Eu posso resolver junto, mas eu prefiro resolver o quê? Em separado. Eu vou botar até aqui de preto, ó. Em separado, em separado vamos lá. Quem é a integral a integral do cubo do cosseno de 2x? Eu tô em que caso, hein? No caso anterior. Como é que eu procedo nesse caso? Como é que eu procedo nesse caso? eu separo um cosseno. Então eu fico o quê? Integral do cosseno ao quadrado de quê? De 2x vezes quem? Cosseno de 2x integral em x. Vocês entenderam porque eu vou resolver em separado? Para não misturar. Depois eu volto para a minha integral original. A integral que eu pretendo de fato resolver. aí, ó. Qual é a mudança de variável que você vai fazer aqui? Qual é a mudança de variável? Já faz? Faz? Mas antes vamos escrever como você quer. Você quer escrever como? Você quer escrever isso aqui? O quê, ó? 1 cosseno não, 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 gente. Não. Quem é o cosseno? Por que que eu separei? Por que que eu separei? Para aparecer aqui o du. eu vou escrever o quadrado do cosseno como seno 1 menos o quadrado do seno. Eu estou no caso anterior, só que tem 2x. Vezes o quê? Vezes o quê? Cosseno de 2x. E qual é a mudança de variável aqui nessa integral? Qual é? U é quem? Hã? Seno de quem? 2x. Com isso, quem é o du? Quem é o du? 2, o quê? Cosseno de 2x, dx. Quem é a derivada do seno de 2x em relação a x? cosseno de 2x vezes 2. Vezes a derivada regra da cadeia. Vezes a derivada do 2x em relação a x que dá 2. Então, ó. Dá 2 cosseno de 2x. Tem aqui? Tem aqui? Não. Então, o que é que eu vou fazer? Isso é igual a quem? 1 meio de dívida. Ó. Isso é igual a que? A 1 meio. Entendeu por que que eu resolvi em separado para não misturar? Isso fica 1 meio de quem? Hã? 1 menos o quê? Quadrado do seno de 2x vezes o quê? 2 cosseno de 2x dx. Ó o 2, ó. 2 multiplicando dentro e multiplicando fora para não alterar. Quem é isso aqui? Quem é? É o du. Então, como é que fica essa integral preta? Como é que fica? Fica o meio de quem? Da integral de 1 menos o 2. Tomara que acabe. Tá? Então vai ficar quanto, hein? Integral de 1. Integral de 1. 1 sobre 2. Estou fazendo a integral em 1. Presta atenção. menos e aí